Fala galera do canal HooliPlayGames, tudo tranquilo? Vamos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans E eu vou fazer nesse vídeo aqui um BG Que eu joinei aleatório aqui, casual E a gente vai fazer a... O campo mais tradicional do WoW Desde que eu me entendo por gente que eu jogo World of Warcraft World of Warcraft Eu faço isso aqui Não muito porque eu não tava muito focado em PvP e tal Mas agora que eu voltei a jogar um PvPzinho malandramente Aí a gente voltou a fazer e matar a saudade É até um tanto nostálgico isso aqui, cara Porque eu lembro que na época que eu jogava no Lich King No servidor Private Eu jogava nessa... Tinha esse campo de batalha aqui Muito da hora O objetivo é simplesmente a gente pegar a bandeira do inimigo E trazer pra nossa base Sem que a bandeira esteja... A nossa bandeira tenha sido roubada, né? Porque se ela for roubada também Quem recuperar primeiro vem e entrega do inimigo aqui Pra poder fazer os pontinhos É sensacional, véi Sensa Vamos aqui, vamos Só gastar meus pontinhos Eu dei uma mudada aqui Vocês tão vendo que as habilidades estão um pouquinho maiores na tela também Porque eu tive que começar a gravar o jogo em 720p Porque ele tava dando umas caidinhas de FPS Ele dava umas travadinhas quando eu tava andando E aí eu descobri que é o programa que eu tô usando de gravação que eu tava fazendo isso Agora, vamos ver se nessas próximas gravações vai ficar mais tranquilo, tá? Espero que vocês gostem E vamos que vamos Vamos pra treta aqui No começo a gente pode usar uma habilidade de sair correndo O importante é ficar junto com o time Eu acho que não tem mais Tem druida? Só deve ter eu de druida pra poder pegar a flag Eu não sou muito fã de pegar a flag não Porque eu não tenho muita experiência com isso E como eu não sou tanque nem nada Os caras vão me debuiar Vamos deixar quem sabe fazer o serviço fazer Qualquer coisa eu começo a ir lá roubar Minha montaria parece que é muito devagar Aí chega aqui no meio da treta Em vez de eu ficar visível Eu já vou ficar invisível Já vou esperar os malandrão O negócio é a gente já ficar aqui E dar uma atrapalhada, né? Eu vou tentar fazer uma jogadinha aqui Porque os caras vão pegar a nossa bandeira E eles vão vir pro meio Se eu conseguir dar uma atrasada nele Nosso time consegue vir aqui ajudar a recuperar Pode ser que seja uma coisa boa Pode ser que não ajude em porra nenhuma Mas vamos dar aquela enroladinha aqui E ver por onde que o cara da flag inimigo vai sair da nossa base Ai meu Deus do céu Os ali passando louco Passou um orguem ali Foda que vai ser eu aparecer Pra dar o stun no cara da flag Os malucos já vão me bater Então Olha lá, os dois times já pegaram a flag Estou invisible No meio do rolê Olha, o nosso tá vindo Bom Bom Meu mouse tá dando aqueles flicão Os caras não pegaram a nossa ainda Não é possível Tem alguém defendendo muito bem lá Deixa eu ajudar aqui a nossa Passar então pelo povo Depois eu ajudo a recuperar Vamos matar esse feral aqui Que tá fazendo uma gracinha Vou dar um burst Não vai fazer nada não Meu querido Já toma aí um Só vai Só vai Abraço O burst do feral tá muito forte Olha isso Já toma Já volta a ficar invisível Que agora o esquema é a gente recuperar Olha, esse cara veio pra morrer Esse aqui veio pra morrer Vem sozinho no meio da galera assim É pedir pra Tomar um sacode, né? Tem um druid aqui Puta que variu Fudeu Cadê a flag dos caras? O cara da flag tá aqui no meio? O negócio do feral, velho É se você pegar É o nego que tá Tá moscando Fica in Ó, eu vou nesse aqui Que tá sem vida Boa Já tomo um stun aí Pra ficar ligeiro Imune chato, velho Vou sair de perto ali Pra ninguém virar em mim Deixar esse aqui mais pro canto Que tá atrapalhando Ah, bosta Recuperar a flag Devidamente deitado Mais um Quando cola o time inteiro assim É muito fácil bater, tá galera? Então Vai, eu tô sem skill Pra dar dash no cara Que bosta Vou atrapalhar ele aqui Que com certeza a intenção Ih, enrosquei, bosta É pegar nossa flag Só que Vou dar uma enroladinha nele aqui De leve Segura aí, mano Caraca Que esses cara Uh Vou dar uma vazadinha aqui Porque ele deu Gastou o burst todo dele ali Era só isso que eu queria Que ele fizesse Porque agora A hora que ele vier aqui de novo Eu vou burstar ele Ele não vai ter nada pra fazer Ele tá me procurando lá Vem Vem cá pra você pegar a flagzinha Vem Só isso Só isso Não Ah, foda que não vai ser x1 Vem Eu só tenho que atrapalhar ele Pegar a flagzinha Vaza Tem que dar tempo Sai de mim, cachorro Ah, morri O palinho veio pra cima Bom, pelo menos a gente tá com a flag deles E eu consegui fazer enrolar bastante Pra eles pegarem a nossa, né Trazer a nossa até mais perto É assim, galera Pô Tem 50% de cada caminho Se eu conseguir fazer a nossa Vim pra nossa metade E a deles não ter passado ainda Quando encontrar ali no meio Com certeza a gente vai ter mais vantagem Então por isso que eu fico tentando Enrolar a galera Pegar as flagzinha ali Mas o povo meio que tá Não tá aparecendo no mapa pra mim, véi Isso aí que tá me deixando bolar Olha lá, os caras tão indo louco Fica safe aí Só que agora eu vou tomar umas porradinhas Fica invisível aí, não vem não Olha o dano que eu dou no maluco Sozinho, véi Se for ficar sem ajuda Vai tomar Se for ficar sem ajuda Vai tomar Toma esse soled aí Pra conta Fica safe aí também Os caras tão com a nossa flag, mano Que bosta Nem vi passar Isso que é foda, tá ligado Tem que ficar ligeiro Porque eu achei que ele tinha pegado A outra lá E na verdade não tinha pegado nada Tem que pegar o cara da flag Estuna, 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 estuna Estuna, boa É só arrebentar esse maluco Só isso Só isso que a gente precisa Enraizar Vai tomar tudo que você tiver direito, mano Boa, recuperamos Show de bola Já deito outro malandro aqui também Ninguém tá pegando a outra lá? Boa, pegaram a nossa Toma um stun aí Pra ficar ligeiro Vamos lá tentar ajudar Vamos tentar ajudar Quem chegar perto dele Que vai tomar um stunzinho Fica de boa Ih Aí ferrou, hein, maguinho Putz Os caras vão recuperar Uh Porque eu preciso ficar invisível Pra dar um stun Caraca, cheguei no nível 21 De honra só nessa aqui Fica de boa aí, ferral Fica de boa Fica de boa Que aqui o pai manda Ah, roubaram a nossa bosta Vou lá tentar recuperar já Vou tentar recuperar Que o cara vai passar rasgando aqui Fica de boa Chegou o dano do Chegou o dano do Chegou o dano do Do druida pra ajudar Druida feiral Arregaçando aqui no BGzinho Não vou ajudar a matar ele não Quero ver por onde Que o cara da flag vai sair Putz, já saiu Que bosta Pior que tem um maluco ali rodando Que nem um Biruleibe Eu vou lá só acompanhar Vamos ver se a gente consegue Fazer esse Recover aqui Sensa O outro tá rodando ali Porque ele sabe que pode ter Alguém invisível Cercando a área Hum O cara deu um lust Sério? Eu acho que se eu der burst nele Eu não mato Rápido o suficiente Tem um monge aqui pra curar Isso que é foda Precisa de mais um invisível Com mais um Eu sei que eu consigo O cara tá rodando ali Só porque ele sabe Que pode ter alguém Esperar a galera vir Porque eu não vou suicidar A toa não Aí a gente faz um regaço A sério Como é que esse viado Me viu Cura então Facilão Boa Fizemos um recover Lindamente 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 Vou dar um Nitro aqui Vamos ver se a gente consegue Lindamente Entregar uma flag Certeza que os caras Vão vir louco Ih, tá tendo uma treta ali Me protege mano Me protege Que o pai tá Vamos matar esse feral aqui Deixa eu ver como é que tá Os malucos vindo atrás Boa Levamos Levamos Não deixa os caras Pegarem a nossa anão Espero que eu não tenho Need for speed Pra usar ali Vem galera I need help Certeza que eles vão Ih, não tem burst aqui De speed Não tem nada Já pegaram a nossa Lindo Os caras tem que recuperar Mano Pra que eu não posso O foda de eu tacar flag Eu não consigo ficar invisível Se eu não tô invisível Eu não consigo dar stun Nos maluqueira Se eu não dou stun Eu vou ficar apanhando Se recuperar A gente já vai fazer Um dois Lindo aqui É só burstal Uh, boa GG Nice molecot Agora como eu já tô aqui Já entreguei a flag Eu vou esperar o maluco deles Vim pegar a nossa flag aqui E eu vou dar stun E vou E vou impedir Que ele cruze o meio lá Entendeu? Vou ficar dando um trabalhinho Pra galera aqui Tá, tá tudo no esquema 3 minutos e 25 A gente abriu 2 a 0 Essa BG está muito bem encaminhada A galera tá sabendo jogar Difícil velho Ver a horda trabalhando Bonitinho assim O povo meio que tá Não tá se comunicando aqui no chat Mas eles tão Meio que visivelmente O interessante é isso, tá ligado? Por exemplo, sempre que for um lá Pra ajudar a recuperar Esse mesmo que recuperou Volta com a flag inimigo Porque isso meio que quebra O tempo deles ficarem no cemitério Você consegue passar pelo meio do campo Mais tranquilo Isso é uma das Das paradas que tem que ser observada Ainda mais se o povo Começar a usar Entrar em CB ranqueado, né? Vamos ver aqui Se vai ter uns malucotes Ó, já O cara já pegou A flag deles Lindamente Eu vou ficar aqui Só pra quando vier um desesperado Pegar a nossa Eu vou stunar E vou dar um combate nele aqui Vamos ver se dá certo Se o cara passar do meio de campo ali Vai ser sucesso, velho Tô só esperando o maluqueirinho Que vai vir invisível aqui Tentar pegar a nossa Vem Vem pro pai A hora que se vem três Nego eu vou tomar um Uma pancada Que vai ser uma só Sei lá Fica de olho no No caminhar do game Boa A flag tá Tá prosseguindo Os malucos tão avançando Tá rolando uma fight aqui Vai sempre apertando o M Pra você ver o que tá acontecendo no campo Esse povo tinha que juntar aqui, ó Pra poder Auxiliar O povo tá O time dos caras tá tão perdido Que o nego nem tá vindo Mas vai se pegar a flag Se o nosso passou Do meio de campo ali É quase que certeza Porque eu não vou deixar O maluquinho pegar a nossa Tão fácil assim, não Vai dar treta Vai dar treta Boa Doido Agora ele vai pegar o centro ali E vai passar O povo tá lutando lá no meio Praticamente já é nossa Essa BG aqui, tá galera Sensacional Absurdamente A galera jogou muito Nosso druida Druida feral na BG É muito gostosinho O maluco já tá trazendo aqui Papapá Win Nice job Cara, nice job Vamos mandar um nice job Pra galera aqui Show de bola Show demais Vou sair Ó, quanto que eu dei de dano Vamos ver Isso é importante Na horda Cara, eu dei Sete golpes fatais Golpes fatais Morri uma vez Que eu peguei Também deu uns KS nervoso ali, né E dei 38M de dano Nossa, olha aqui Mano, tem nem que deu 92M Vai se ferrar É muito dano Enquanto os caras da hordinha Da horda não Da aliança Deram um Beleza, guys É isso aí Então vamos só abrir Nossos itens aqui Pra ver o que a gente ganhou Nesse CB aleatório E vamos fechar o vídeo Por aqui Porque é mais um Daqueles vídeos PVP sensacional Vocês falaram que o Hooligans Não joga PVP Aí, ó Vai embrasando Vai embrasando Vamos ver aqui B Vamos abrir aqui 3.1 bilhão Já é um upzinho De nosso artefato Ganhamos um item 870 Que delícia, né Mais um 2. tantos bilhões E aqui Duração de 3 dias A gente abre Vem marca de honra Ó, já foi pra 8 Tava com 6 Foi pra 8 Ganhamos 2 marquinhas Pra você pegar Aquele 7 PVP Tipo esse 7 PVP Que eu tenho aqui Do Druidal Que eu peguei lá em Pandaria Você precisa 7 de transmog Você precisa De marca de honra Então fica a dica aí Pra vocês Meus jovens Beleza Se você gostou do vídeo Gostou das dicas Daquele CB ali Que eu só sei jogar nele Porque como eu disse antes No começo do vídeo Ele é muito nostálgico Faz muito tempo que tem Eu não vou fazer Essa areninha aqui agora Não, deixa pra depois E valeu, manos Deixa o like aí Se gostou mesmo Fala pros amiguinhos Rulinha tá tentando ensinar Vocês lá, ó Por mais que eu não saiba Muita coisa, galera Tem umas dicas aqui Que eu dou de coração Porque eu sei que Se o time trabalhar junto Por experiência de outros jogos Por jogar WoW Faz muito tempo Se a galera trabalhar junto Procurar um auxiliar E seguir umas paradas básicas Com certeza vai dar vitória E aí não rola aquele estresse Que a gente passa diariamente Nos campos de batalha Beleza? Valeu, manos É isso aí Rulinhas vazando Aquele abraço Segue no Insta lá, jovens Esqueci, segue no Insta Pra vocês verem a notícia do canal Valeu! Tchau! 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 Tchau!